Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha esse novo cenário aqui, sim, vocês vão reparar. Agora eu não tô gravando vídeos mais na minha casa, agora eu tô gravando na casa dos meus tis, porque aqui tem um espaço muito bom pra gravar, então eu trouxe minha penteadeira, a iluminação, né, todos os frutos ficam na janela, vocês devem perceber que tá maravilhosa, né? Hoje eu vim gravar um vídeo de tutorial rapidinho, gente. Eu tô enviando vários vídeos aqui no canal e às vezes eu esqueço um pouco de falar de cabelo. E eu quero fazer que isso seja uma rotina. Então assim, eu acho que todo mês vai ter vídeo de tutorial de cabelo fácil. Se vocês quiserem algum difícil, algum complicado, que eu acho que não é tão interessante, mas comentem aqui embaixo algum penteado que vocês querem que eu faça um pouco mais complicado. E sempre no final de todos esses vídeos de cabelo, eu vou falar os meus favoritos do mês pra cabelo, que são produtos que vocês vivem me perguntando e é o que eu realmente uso. Então todo final de vídeo de penteado vai ter. Então se quiserem ver os penteados, é só continuar assistindo. Vamos ao penteado, gente. Vocês vão pegar e dividir o seu cabelo em dois e vão pegar a parte da frente, né? Que eu chamo que é a parte da franja e vão trançar normalmente. A trança que eu acho mais normal é a que eu faço sempre por cima. Eu vou trançar até onde eu sei que vai dar até a metade da minha cabeça, que vocês vão ver mais ou menos como é que vai ficar. Depois eu vou e começo a afrouxar ela pra ela ficar mais gordinha, né? Já que meu cabelo é fino. O segundo passo, gente, é dividir como se fosse fazer um rabo de cavalo pequenininho, sabe? Um topete. Não precisa estar 100% bem dividido, porque isso não vai alterar no resultado final. Vou pegar aqui, vou tentar deixar o mais igual possível, porém só no tato mesmo. Vou pegar esse elásticozinho pequenininho e vou prender. Agora eu vou soltar. Vocês podem caprichar bastante aí, tá? Nesse dia desse vídeo eu não quis caprichar tanto, eu queria ficar mais princesinha, mas você pode fazer um topete e tudo mais. Agora vamos fazer a trança também do outro lado. Você vai fazer igual você fez e tenta sempre dividir igual. E tenta sempre dividir igualmente pra não alterar o resultado. Depois eu vou afrouxar também e fazer a mesma coisa. Agora, depois de prontas, ó. Ai, ai. Depois de prontas, gente, vocês vão abrir um buraquinho dentro do rabo de cavalo e vão passar as duas tranças. Passei a primeira trança. Olha como é que ficou. Agora eu vou passar a segunda. Vocês podem pegar um lápis, uma caneta pra ajudar a abrir esse furinho dentro desse rabo de cavalo. Depois que eu passei tudo, tá tudo firme, como vocês podem ver, eu vou tirar o elástico delas, tá? Eu peguei e usei uma tesoura, mas você pode facilmente puxar, né? E já tirar o elástico. E agora eu vou prender com grampos pra não aparecer. E enrolem aí. O grampo não pode aparecer, viu, gente? Tem que prender aí do jeito que vocês acham melhor no cabelo de vocês. Eu desprendi os dois e prendi os dois no grampo. E esse é o resultado final. Vocês podem colocar florzinhas, vocês podem enfeitar esse penteado, porque eu acho que ele fica lindo. Agora vamos para o segundo penteado. Você vai pegar e vai separar as mechas atrás da orelha, ou você pode separar na frente. Porém, como o meu cabelo é fininho, ele fica mais bonitinho separado atrás da orelha, tá bom? E eu vou fazer uma trança normal e prendi o resto do cabelo pra me ajudar a dividir. E depois eu venho e prendo com um elásticozinho. E agora eu vou afrouxar também pra deixar a trança mais gordinha. Depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vocês viram que eu medi ali um pouquinho, eu prendi a outra trança ali só pra medir, tá bom? E vou fazer a mesma coisa. Agora, ó, eu meço novamente a outra trança. E eu vou prender as duas, tá bom? Uma de um lado e a outra do outro. Eu vou tirar, uma delas vai ficar sem elástico, porque vai ficar por cima da trança que tá com o elástico. Agora, gente, vocês têm que fazer o máximo que vocês puderem pra esconder os grampos. E esse é o resultado final. Super simples e super fácil. Depois desses dois penteados, eu vim mostrar pra vocês os produtos que eu mais tô amando. O primeiro produtinho, gente, que eu vejo até em salão, que tá tipo, meu Deus, benção da minha vida, quando eu seco meu cabelo, que eu já tô evitando deser chapinha, secadão, mas quando eu seco e minhas pontas ficam, o que eu passo é esse aqui que vocês estão vendo aí na tela. Eu tô apaixonada por ele. Eu dei até um desse prateado pra Bruna, porque tô apaixonada. A vela acertou demais, demais, porque tá muito bom como reparador de pontas. Faz chapinha, acaba o secador, acaba a chapinha, passa ele, gente. Revive o cabelo de um jeito que tá eu e minha irmã viciadas nele, sério. O meu condicionador predileto de todos os tempos possíveis e imagináveis é esse aqui da Sebastian, que é o Penetrate. Eu também tenho shampoo, mas esse condicionador é aquele que você sabe, sente no cabelo. Ele é bem denso, ele é bem diferente do que daqueles condicionadores de farmácia, ele não é tão líquido. Mas assim, é absurdo, gente. Isso aqui faz milagre no cabelo. É um dos produtos, assim, que se acabar eu vou ter que comprar. Na verdade, eu ganhei esse aqui de um press kit da Clayrol, porém, assim, apaixonada, gente. Sério, se você tá querendo melhorar o seu cabelo, você tinge, você descolora e faz progressiva, eu vou indicar esse condicionador aqui, porque ele, ó, tá bom demais, hein? Um outro produto que eu recebi da Clayrol, gente, é esse aqui, spray pra brilho. Gente, assim, isso aqui tem um cheiro maravilhoso, né? Isso aqui. E o que ele faz com o cabelo, gente? Meu Deus. Deixa eu ver se vocês conseguem ver no vídeo, porque é diferente. Ele dá brilho. Olha esse cheiro, amor. Gente, fala sério. Cheiro maravilhoso. Eu tô amando isso aqui. Você chega na balada com aquele teu cabelo, cheiro na fumaça, né, que vocês sabem que eu adoro ir pra balada, essas coisas, né, e tal. E ir pra balada, aí você volta com o seu cabelo podre, fedendo um cigarro. O que você faz, gente? Se você não quiser lavar, né, lógico, é porque eu chego da balada, gente, tipo, umas 5 horas da manhã. Então, às vezes, eu só quero tomar banho e dormir, né? No dia seguinte, então, como é que eu vou dormir com isso aqui fedendo? Eu passo isso aqui. Sério, gente, sério. Ótimo. E também, lógico, pra sair, pra gravar vídeo, porque, cara, isso aqui dá um realce no vídeo. Bafo. Entendeu, gente? Se você não tem ideia. Um realce, assim, que tu... Meu Deus, preciso disso pra vida e pra morte. Parece teu cabelo, tipo, natural. Ruivo natural. Nasci assim. Olha aqui o meu brilho natural. Esse aqui, gente, surpreendi com o nome dele. É Spire Coal. E ele não tem fixação, não deixa o cabelo duro, deixa o cabelo perfumado e brilhoso, sabe? E por último, gente, é esse Colum Brilliance, também da Clayrol, gente. É um condicionador sem enxágue. Cara, todos os condicionadores sem enxágue. Todos, gente. Nunca provei um que não deixasse meu cabelo oleoso. Todos deixaram o meu cabelo oleoso. Esse aqui foi o primeiro, e ele é especificamente pra cor, tá, gente? Ele é especificamente pra cor, e não deixa o meu cabelo oleoso. E ele é de spray também, ó. Você passa, gente, um pouquinho, acabou. Seu cabelo vai se pentear muito rápido. E ele deixa o cabelo macio, gente, de um jeito que vocês não têm ideia. Esses produtos aqui, gente, é aquilo que eu uso pra vida e pra morte. Eu tô apaixonada e que se acabar eu vou comprar. Porque é muito bom, muito bom. Então eu indico todo mundo aqui, quem tiver, quem quiser ali, ó, um spray pra Brila, Clayrol. Esse daqui também, Color Radiance pra quem tem cabelo colorido. Por coincidência, né, os dois são da mesma marca, mas eu tô apaixonada pelos dois. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero ver se vocês gostaram do cenário. Agora eu acabei de tirar a penteadeira daqui, porque agora ela tem rodinha, então dá pra empurrar ela pra vários lugares. Me sigam lá nas redes sociais, na Era Ratacaço. Nós estamos chegando a 500 mil inscritos. Gente, sério. Eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou ficar rebolando lá dançando funk, que vocês querem muito vídeo dançando funk nos 500 mil, porque eu tô tão assim... Cara, foi ontem que eu tava falando dos 400 mil, e eu tô chegando a 500 mil, sabe? Cara, e tudo isso graças a vocês. Vocês são simplesmente demais. Obrigada a todo mundo que tá me acompanhando. Eu vou ver o que eu faço nos meus 500 mil, se eu faço uma live, ainda não sei. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!